Olá turma, olha aqui ó, recebemos agora da mania de Minas, provolone, olha a cachaçinha top demais a cachaçinha, já deu pra sentir pelo cheiro, e aí vamos fazer uma receitinha também pegar uma abóbora, carne seca, dar uma flambada aqui com essa, usar um pouco dessa cachaçinha aqui também, finalizar com queijinho, rompa a brasa, botar a abóbora lá no laminado logo, e vamos lá, olha pessoal, tá aqui com o nosso laminado, o que que nós vamos fazer aqui ó, colocar um pouquinho de óleo, só, pegar aqui com, passar um pouquinho de óleo e enrolar aqui rapidinho, e brasa nela, bom pessoal, vamos começar aqui com um fiozinho de azeite aqui, não precisa colocar muito, porque a carne seca geralmente tem um pouquinho de gordura, e aqui ó, três dentes de alho, duas folhas de louro, e uma cebola roxa, deixá dar uma recolgada, não vou colocar sal, porque a carne seca, apesar de eu salgar ela, ficou boa de sal, tá bom, então aí é o seguinte, vamos deixar dar uma, deixar dar uma fritadinha aqui e a gente arreta com a carne seca, enquanto você se inscreve no canal. E aí eu tô com a carne seca já, você vai ver que se eu for mexendo aqui, ela já vai desfiar rapidinho, beleza? a gente já coloca também, um tomate sem pele, e aí é isso, só deixar refogar. Pesada, aqui tá no jeito ó, o que que nós vamos fazer agora, vamos desligar aqui e esperar a abóbora ficar no jeito né, vou deixar aqui, deixar tampar, então pessoal, deixei mais ou menos uns 40 minutos lá na brasa, e aí o que que eu vou fazer agora, tá? vou cortar ao meio dela, vou tirar a semente, tirar um pouquinho da polpa dela, e aí nós vamos rechear ela, e vamos voltar pra, vamos botar aqui a carne seca, e vamos voltar lá pra churrasqueira, tá bom? Música 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 Pessoal aqui ó, tem bastante queijo, bastante recheio, vamos voltar pra brasa agora, e aí, pra finalizar lá, tá? Música Bacana? Música 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 Alô Mania de Mienas, aí ó, missão dada e missão cumprida, olha só, olha, ó, Música 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 Queijo de maia, ó, olha o recheio, com carne seca, molhadinha, toque, vamos ver o outro? Vamos, aqui ó, aqui já tem escorreu, ó, ó, olhadinho, lá, olha, olha, olha só, a serviço no capricho um grande abraço e vamos pra frente